Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor dos seus carinhos, sou menino passarinho, com vontade de voar. 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 Sou menino passarinho, com vontade de voar.